Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Para quem não me conhece, meu nome é Naira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Caso você ainda não seja inscrito, vai lá, se inscreve, deixe seu joinha, isso vai contribuir para que esse conteúdo seja distribuído para mais pessoas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mapeamento genético. Vocês me pedem muito isso, então eu vim trazer algumas informações para vocês. Gente, voltei à minha origem de novo, porque no último vídeo eu estava de tranças. Agora estou aqui com os meus caixinhos dourados. Estou muito feliz, gente! No ano passado, nessa mesma época, eu estava carequinha. E olha, um ano depois, gente! Deus é ou não é maravilhoso? Então confie no processo, que vai dar tudo certo aí para vocês. Sem mais enrolação, bora para o vídeo! Talvez você esteja caindo nesse vídeo pela primeira vez, então eu gostaria de dar uma resumida sobre a minha história. Para quem não sabe, eu descobri o câncer aos 30 anos. Isso mesmo! No ano de 2020, através do autoexame, por eu conhecer o meu corpo, eu comecei a dar os primeiros passos para chegar na descoberta do câncer. Uma notícia devastadora, que eu não desejo para ninguém, porém foi necessário eu conhecer o meu corpo para que eu descobrisse precocemente esse diagnóstico e conseguisse me tratar e me curar. Hoje eu estou em remissão. E caso você queira saber mais sobre o início dessa jornada, tem vários vídeos aqui no meu canal. Eu te convido a você ir lá, dar uma olhadinha, assistir os vídeos, compartilhar com as pessoas, porque tem muitas informações importantes, que podem salvar vidas. Como eu descobri, muito nova, surgiu uma questão. Será que pode ser genético? E com isso, os meus médicos solicitaram um exame de mapeamento genético, que é o que a gente vai falar neste vídeo. Eu não tenho histórico familiar, eu sou de mama. Então, realmente ainda surgiu mais essa dúvida. Eu fiz esse exame. Não é um exame muito barato. Aqui, onde eu moro, ficou em torno de R$2.500, mas varia bastante de laboratórios e tudo mais. Hoje, infelizmente, esse exame não é coberto pelo SUS. Então, você realmente precisa de um dinheiro para fazer esse exame. Como é feito esse exame? Dói? Como é feito? É uma máquina? Pessoal, o mapeamento genético é feito através do sangue ou saliva. Acredito nisso? Então, é indolor, pessoal. Pode ficar tranquilo, que não vai doer nadinha, nadinha. Para ser analisado, como no meu caso foi câncer de mama, eles queriam analisar a gene BRCA1 e BRCA2. Existem várias partes que podem ser avaliadas e analisadas. Mas, para o câncer de mama ou de ovário é solicitado esses dois. Esse exame é conhecido como exame Cangelina de Oliface. Ela fez esse exame e descobriu que ela tinha grandes chances de ter um câncer de mama ou de ovário. Então, ela resolveu se prevenir e reduzir o risco disso. E ela tirou as duas mamas, os ovários e trompas. Mas, Naira, o que isso modifica, o que isso altera quando tem uma alteração genética? Bom, para quem tem essa alteração genética, o que acontece? A população está qualificada em porcentagens para desenvolver câncer durante a vida. Depende do estilo de vida, se é sedentário, se é fumante. Isso tudo é multifatorial que pode levar a população a desenvolver câncer. Uma pessoa com alteração genética, essa porcentagem muda. Se a população em geral tem, por exemplo, 10% de chance de desenvolver câncer durante a vida, uma pessoa que tem alteração genética sobe para 65%, 70% de chance de desenvolver câncer. Com a alteração BRCA1, esse número sobe para 70% em relação ao câncer de mama. Até os 70 anos, ela corre risco de desenvolver câncer de mama. De ovário, ela classifica em 25%. E se for homem, pode ter câncer de próstata, que fica na casinha ali também, nos 20%. Então, aumenta demais a chance. Então, por isso que existe hoje as cirurgias radicais para redução de risco de desenvolvimento desses cânceres. No meu caso, eu tive alteração no BRCA1. Com isso, o que seria indicado para o meu tratamento? Seria indicado a mastectomia bilateral e retirada de trompas e ovário. É isso. Por que ser tão radical? Como eu disse da Angelina Jolie, seria para diminuir o risco de desenvolver o câncer novamente, uma recidiva. Ou surgir uns novos tumores. Reduz, gente, drasticamente. Porém, eu não tenho filhos ainda. E expus essa minha vontade para a equipe médica. Porque, realmente, gente, nós temos que conversar sobre tudo. De maneira alguma, quero ter câncer novamente. E eu peço a Deus para que ele me livre todos os dias. Porém, eu tenho um sonho de ser mãe. Se você for ver alguns vídeos meus, vocês vão saber disso. Então, eu expuso isso para eles. E, de imediato, eu iria fazer essas cirurgias radicais. Porém, depois dessa conversa, uma análise geral com toda a equipe médica. Eu fiz apenas a redução, a retirada, desculpa, do tumor. Juntamente com a radioterapia, que eu teria o mesmo efeito em relação à doença nesse momento. Os médicos e a equipe pretendem fazer essa cirurgia até os 40 anos. Mas estamos contando com o avanço da medicina. Pedindo a Deus para que ele abençoe cada dia mais. Que futuramente não seja necessário cirurgias tão radicais como essa. Porque ninguém quer perder os seus órgãos. A gente quer permanecer com tudo certinho. Então, a gente pede realmente para que a medicina avance cada vez mais. E traga novos recursos, novos tratamentos, menos invasivos. Então, resumindo sobre o mapeamento. É um exame de sangue ou saliva para analisar a sua gene. E caso tenha alteração, os médicos irão conduzir melhor o seu tratamento. Espero que vocês tenham entendido. Eu resumi, é uma informação mais simples. Mas eu quis ser bem direta com vocês. Se surgir dúvidas, converse com o seu médico que eles vão explicar certinho aí para vocês. Deixe seu joinha, se inscreva e compartilha essa informação com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.